CIDL. O que é a CIDL? Em 1979, as Nações Unidas adotaram um Tratado Internacional sobre os Direitos das Mulheres, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, a CIDL. Atualmente é um dos tratados de direitos humanos mais amplamente endossados no mundo, e o sul global foi fundamental em sua criação. Todos os países que ratificaram o tratado concordaram em cumpri-lo. A estrutura da CIDL abrange igualdade substantiva, não discriminação e obrigação estatal. Vamos falar sobre a igualdade substantiva. A igualdade substantiva pode ser entendida como igualdade de resultados entre todos os gêneros. Isso significa olhar para a condição real da vida das mulheres como verdadeira forma de medir se a igualdade foi alcançada. Preconceitos e estereótipos resultam em desigualdades estruturais e conferem vantagens especiais a algumas pessoas, devido a fatores como deficiência, alfabetização, classe, etnia, sexualidade ou gênero. Essa vantagem é chamada de privilégio. O privilégio pode ser entendido essencialmente como uma posição de dominação ocupada historicamente. O patriarcado é uma construção do privilégio masculino que coloca as mulheres abaixo dos homens. Os homens tendem a desfrutar dos benefícios do patriarcado, que superam a maior parte do progresso feito pelas mulheres. A justificativa para o patriarcado atribui essas desigualdades a diferenças naturais, inerentes entre homens e mulheres. Mas diferença não é o mesmo que desigualdade. Homens e mulheres são diferentes, mas iguais. Em vez de resolver genuinamente as desigualdades, às vezes é adotada uma abordagem protecionista. A abordagem protecionista nega oportunidades às mulheres para manter o status quo. Por exemplo, em algumas instituições de ensino, as mulheres são proibidas de usar a biblioteca à noite, supostamente para sua própria segurança. A abordagem formal reconhece a desigualdade e adota uma medida simbólica, mas não considera nenhuma medida adicional para resolver a desigualdade. Agora imagine um caso em que todos os gêneros podem usar a mesma biblioteca, mas não há infraestrutura, nem segurança ou medidas de segurança. A abordagem corretiva leva em consideração a situação e os diversos fatores que afetam as mulheres. Por exemplo, neste caso, a biblioteca está aberta e acessível a todas e todos a qualquer hora. A infraestrutura com luzes, espaços, medidas de segurança e fiscalização. A abordagem corretiva leva à igualdade substantiva. Garante uma mudança real reconhecendo as diferenças, melhorando as condições e o acesso e criando uma mudança sistêmica. Assim, as mulheres têm igualdade de oportunidades, igualdade no acesso a oportunidades e igualdade nos resultados. A abordagem corretiva foi utilizada em muitos países para introduzir leis com o objetivo de levar à igualdade substantiva. Por exemplo, leis que proíbem exames de identificação do sexo de fetos na Índia para prevenir o aborto seletivo de fetos do sexo feminino. Assim como uma cota obrigatória de 30% dos assentos reservados para mulheres no Parlamento de Ruanda. A igualdade substantiva cria uma mudança sistêmica que é visível na condição real de vida das mulheres. Para saber mais sobre a CIDAW e como você pode usá-la para promover os direitos das mulheres e a igualdade de gênero, visite o site.